Meu nome é Paulo Rizzo Jr., sou aluno de Direito e realizei o curso de Investment Banking aqui na São Paulo. O curso de Investment Banking alinha tanto questões teóricas quanto práticas de mercado, passando então por desde contabilidade, metodologias de valuation e até mesmo indústrias específicas do setor de Investment Banking, como M&A, DCM e ECM. O curso foi baseado em treinamentos específicos da indústria e ele foi fundamental para a minha alocação de carreira dentro da indústria. Três meses após a finalização do curso, eu inclusive acabei sendo contratado por um dos professores.